ROBÓ PARA! Fazia mal, cara. Vamo lá. Bom, a gente fez o primeiro show com o Nome Califariza lá nos idos de 2004. Simplesmente tocar com os amigos, mas já fazia parte da formação do Cadu, eu e o Cris, né? Aí tivemos algumas trocas de bateristas só em 2011 que a gente foi realmente lançar um trabalho. Nosso primeiro EP, autotitulado, com seis músicas. A gente gravou todo ele em casa com o nosso amigo Daniel Zoltem. O trabalho ficou de uma maneira que a gente gostou bastante e a gente pensou, então vamos embrulhar pra presente. E veio até aqui fazer a masterização. Foi lá que a gente teve o primeiro contato com o Renato. E aí depois de conhecer o estúdio, principalmente conhecer ele, a gente colocou na cabeça que não tinha como outro jeito. O próximo CD tinha que ser gravado aqui. A Califariza eu conheci quando a gente foi fazer a masterização do primeiro trabalho deles. Na hora me identifiquei com vários aspectos da música. Inclusive eu comentei na hora, pô, isso aqui vocês fizeram assim, isso aqui fizeram assado. E eu lembro que a gente ficou trocando figurinha e eu vi que a banda tinha uma informação e uma formação que tinha um objetivo claro, que é uma banda que trabalha com o objetivo, que quer chegar nesse objetivo. Não é aquela banda que deixa as coisas acontecerem. Isso tá gerando um trabalho muito paulada, forte e que com toda a personalidade da Califariza. Isso aí é... vocês tem que aguardar pra ver, vai ser animal. Eu já li a bateria tava montada, pô, ele falou, pô, senta, passa o som e vamos começar. Foram dois dias de gravação de bateria, relativamente rápido. É... com pegada mesmo, precisa sair na paulada. Usei várias caixas, retratos. Eu usei uma bateria Ludwig de 68. Peguei um conjunto de prato emprestado com um amigo Felipe Martínez. Fez toda a diferença. Como a gente gravou o nosso primeiro EP em casa, a gente pegou a maioria tudo emprestado e a gente teve que fazer tudo. Já no estúdio, a gente, opa, era um parque de diversão, porque tinha um milhão de possibilidades. A gente usou guitarra de 78, guitarra de não sei quando, a guitarra que não acaba mais, a gente quer chegar nesse som. Aí é esse som que vocês querem chegar, então eu pego essa guitarra aqui, ó. Chegamos no estúdio do Pimentel, já bateu a química, assim, já bateu... Ele já falou, já conhecia as músicas. O cara no baixo, ele me deu vários toques, me deu várias maneiras de como tocar, fazer panetada, de vez em quando, pra acompanhar a bateria. Deu vários toques, assim, na cozinha da banda. Mas a banda já tava bem ensaiada, já tava com as músicas bem definidas. E os toques que o Renato deu durante as gravações, assim, só melhoraram a música, só deixaram a música mais redonda e o trabalho vocês vão ver depois, né. O projeto começa aqui, a gente já conhecia esse trabalho aí. E aí eu já tinha ouvido falar disso, sabia que o pessoal tava usando esse instrumento pra trazer bandas de fora, etc. E aí o pessoal lá do Começa aqui nos explicou melhor, mostraram alguns projetos que eles já tinham feito, que tinham dado certo. Como a gente conseguiu, com o nosso próprio esforço, fazer o CD, concluir essa gravação... A gente decidiu fazer o financiamento coletivo, então que é uma iniciativa bem legal, que rola, na verdade, uma verdadeira troca, né, entre o público e o artista. As pessoas que não sabem como ajudar, agora vão poder fazer parte desse projeto, Começa aqui. Pra conseguir nosso objetivo, a gente precisa juntar 8 mil reais, nada menos do que isso, o que vier a mais ajuda também. Então a gente conta com todo mundo, cada um fazendo a contribuição na medida que puder, são várias opções, vários prêmios relativos, então contamos com todo mundo, a gente tem certeza que a gente consegue realizar esse projeto. Começa aqui. E aí